E aí irmãs, RioGamerNario galera, tamo junto, trazendo aqui pra vocês The Division Há muito tempo aí que eu tava prometendo e me trouxe pro canal Tá aí então, aqui é só o comecinho que eu vou jogar mesmo Uma meia hora, não sei, ver como é que tá a pegada do jogo Então é nóis então, e bora lá né, deixa rolar aí, deixa rolar Que saiba que nesta Black Friday você pode dormir aí Vindo de toda a região, tornando Black Friday Mais de 9 mil lojas sem liquidação na região metropolitana As melhores ofertas do planeta aqui em Nova York A partir das 4 horas, porque você sabe que quer chegar primeiro A temporada da gripe começou cedo Parece ser uma variante inédita da gripe Pegando especialistas desprevenidos Estava pensando em ficar em casa Um surto de varíola é uma situação altamente treinada Não tem trens, as pontes estão fechadas, é uma zona de guerra lá fora Mas pontes reais dizem que o repor Deixe de interromper Esta não é uma situação de pânico Uma cidade norte-americana em que é isolada Agora chamado Feneno Verde O Central Park foi transformado num imenso seminário Desenvolvamos de falta de energia, vazamento de gás, incêndios O governo... Esperamos outra noite de saques generalizados O povo de Nova York está implorando... Cadê os policiais? Todas as unidades Incêndio em Rio de Janeiro A maioria dos nossos primeiros socorristas estão mortos Não tem recursos disponíveis Estamos tratando como animais Não é o nosso trabalho Não fomos treinados Quando fomos convocados Sabíamos que a situação era crítica Pior do que as pessoas imaginavam Somos um grupo de agentes de elite incorporados E altamente habilitados Só chamam a gente quando tudo mais já fracassou Não temos regras Não temos limites Nosso trabalho é proteger o que resta Somos seus colegas Somos vizinhos seus Podemos até ser Amigos seus Mas quando somos chamados Deixamos tudo pra trás Nós somos A Division A Division Começou então Vamos aqui a criação do Do persa Persa Naji Vamos lá Ó o gráfico Chuchu beleza É, tá bonito, tá bonito Tá legal Homem e mulher Mulher Vamos de hominho, né Japonês Tem um mano brau ali Tamanho da cabeça desse maluco Vem Só tem esses caras, velho Esses caras tudo feio Sei que dava pra fazer o rosto Pá Que merda Vim todo empolgado Quando eu soube que Dava pra fazer Ai, ai, ai Deixa eu ver Ai, ai Esses caras tudo feio, velho Não tem muita opção Aqui Só o olho E a cor da Tom da pele mesmo E os cabelos Como é que é Tem pouco cabelo Também, velho Que merda Ah, não Não Deixa eu tentar trocar de carinha Ver se tem outras opções Ó, esse aqui Ó, esse aqui mesmo Fih Ó o cabelinho dele Pá Esse aqui ficou legal Esse cabelo aqui ficou bom Ficou bom Ficou bom Tem outros cabelo Tem outros cabelos nesse aqui Tem não É os meus É, vou com aquele carinha lá mesmo É o mais legalzinho E tem o cabelo fera Não, esse aqui Não Não, esse aqui É, esse aqui mesmo Deixa eu ver E agora Barba Falhada Tem como deixar ela cheia Só um pouquinho Qual que eu deixo A barba é legal Vamos deixar o cabelinho meio branco, né Dar uma diferenciada, ó Ficou legal Esse aqui ficou mais Não tão branco Pode ser esse aqui mesmo Tem marcas? Cicatrizes? Hum, cicatriz? Não, não, não Acho que não Pintura de guerra Piercing Não, não Acho que Não, não Esse aqui não é legal Não, não Acho que é Vou colocar esse aqui, não É Piercing Estilo de piercing Brinco No queixo Nariz Nariz Roll Raibanzão Roll Pique aviador Roll Esse aqui é da hora, ó Estiloso Mas Não ficou Não, não, não Vamos pôr um Brinquinho aqui mesmo Só pro carinha ficar mais Descolado, né Ficar mais No estilo do jogo Acho que é só isso mesmo Tem como mudar mais nada Confirmar, né Sim Ativar a gente Já vai deixando aquele seu like aí no vídeo Tamo junto aí pra fortalecer o canal Se inscreve aí se não for inscrito E tamo junto, hein Vamos lá Aqui eu acho que vou ter que fazer o tutorial É isso mesmo Fazer cobertura Ó o visual do jogo tá legal, hein galera A única coisa ruim que eu vi assim Que não é boa nesse jogo É a física da bala Da arma É algo bem surreal Não tem nada a ver com a Com o que a gente tá acostumado nos jogos de FPS De tiro e tudo mais É algo bem zoadinho mesmo Não tem física Tanto faz se atirar de perto De longe A física da bala é a mesma coisa Não tem Não muda trajetória Com o vento Não muda nada E Pelo que eu vi também Uns vídeos aí De uns caras aí É Peraí Ó que legal Ó frata o pneu Legal Olha só esse visual, galera Show demais, hein Com a ponte ali Esqueci o nome dessa ponte Pega nada não É Como eu tava dizendo Até esqueci É Ah, lembrei É A vida dos caras é muito grande Você tem que dar um milhão de headshot no cara Pro cara morrer Isso é esquisito Mas tudo bem Eu lembro que a primeira Primeiro trailer Primeiro gameplay Que eu vi desse jogo Foi há muito tempo atrás Se eu não me engano Há uns três Não, acho que mais Acho que uns quatro a cinco anos atrás Sem brincadeira Lançou faz pouco tempo, né? Não faz muito tempo, não Vamos aqui A nossa A nossa base O nosso QG Ó, já temos mana aqui jogando Ó que legal Que interessante Isso aqui é bom, hein Só que eu vi um erro Eu tava com a minha PSN desligada Eu não consegui jogar o jogo Ou seja Caso eu tiver com algum problema de conexão Não vai ter mais Não vai ter como nem eu gravar Os baderneiros estão vindo com tudo Bem aqui Coloque o seu pessoal aqui Vejo que chamando mais alguém E essa mina aí Quem que é? Feilal A gente é Feilal Eu sou chinesa Japondeja É Cacholho quente Pastel de flango E não podemos nos dar o luxo De perder Agora que Manhattan está isolado E o Brooklyn está em risco Pessoas como eu E você Somos o que sobrou Na linha de frente É, tô ligado Sou o principal, né? Não precisa ficar falando isso, não Não, vou começar a me achar Aqui Começar a me achar Nossa, isso é hora desses cachorros Tá latindo, velho Quase 3 horas da manhã Então, beleza então Ó, tem um jogador aqui, ó Será que é BR? Não sei Olha o cara fazendo polichinela ali na frente Essa ideia, velho Que brisa Ó, o cara é meu irmão, parece, velho Meu irmão gêmeo Aqui eu acho que é meu QG, então, né? Onde eu posso fazer upgrade Solistar relatório Hum, bem interessante isso aqui, galera Tô começando a gostar desse jogo, hein? Ó lá Ah, ó lá, ó Tem um parceiro aqui Ele vende coisa Um objetivo é lá embaixo Vamos lá É, isso mesmo Restore o Brooklyn Recupere alimentos Podia dar pra gente Assaltar carro, né? Moto, alguma coisa Não sei Eu fiquei sabendo que todo lugar que você tem que ir Você tem que ir de pé, mas Isso é meio chato, né? Mas tudo bem Acho que não é muito grande esse mapa, não Ali, ó O meliante ali O meliante, lá Você não tá pipoco, hein? Olha lá Ele tá assaltando o cara, velho E aí, ô vacilão Não sei se vocês perceberam Tem um pequeno Delayzinho de tempo também Quando eu atiro Pra poder dar o dano no cara Pra poder subir o dano nele Isso Pelo que eu Vi E li Até antes mesmo do jogo Quando tinha saído só A beta Não sei A demo Não lembro É É de acordo com a sua internet Se a sua internet estiver ruim Vai demorar mais ainda Agora se ela for rápida Vai ser Mais constante Assim Você vai dar o tiro E já vai subir o dano Isso é meio esquisito É pelo fato do jogo ser 100% Conectado A todo momento Aí eu acho que é por causa disso Olha os caras aqui Tem que matar eles Toma aqui com a minha MP5 O bom é que dá pra mudar de braço Dá pra mudar de mão a arma Ah, dá pra saquear o corpo do cara também Muito legal isso Interessante Ué, esse aqui eu já peguei? Aqui Ah, pra defender a área Defender Olha lá os caras vindo lá É, por enquanto a vida dos caras não tá tão grande Mas como esse jogo é de nível Eu acho que Que com o tempo a vida deles vai aumentando Conforme o level dos inimigos for Dos NPC for maior Ué Ah tá Aí conclui a missão Ah, era missão secundária Vamos devolver os alimentos para os necessitados Eu vi também que dá pra gente montar Montar não, né Fazer o upgrade na nossa base Aumentar Colocar negócio lá de medicina De armamento Isso é bem interessante Eu gosto bastante desses jogos que Tem essas coisas Aqui é o menu de personalização A gente troca nossa roupa Nossa mochila Nossos equipamentos Aí tem o nível também Nível 1 Mas dá mais de proteção Tem luva Tem as armas Máscara Tem a joelheira Olha lá Tem duas armas Fica com a MP5 mesmo, né Acho que ela é melhor É nas estatísticas Ali a outra ganha um pouquinho em dano Mas Não é compatível Ah, olha que legal também Tem os acessórios Para Cada tipo de arma Você viu que eu tentei colocar E falou que não era compatível Isso é bem interessante também Mais pra frente Vai dar pra mim colocar Dois slots de arma Só tem o punho Mas Não é compatível com essa arma Aqui algumas habilidades Aqui é Ah, é aqui que a gente troca de De roupa Legal Bem legal O mapa Aqui tem os objetivos Missões secundárias Missões principais Aí eu acho que vai ter As quests também Pra gente estar fazendo Isso aqui é bom demais Galera Você jogar com um amigo É bom demais Zerar em co-op Nossa Esse estilo de jogo Foi feito pra isso, né Tanto é que ele é focado Nisso, né Duh Tanto é que Você não consegue jogar ele Sem conexão Pelo menos eu tentei E não consegui, né Falou que precisava De uma conexão Voltar aqui pra minha Pra minha base Será que tem como Entrar por ali Como é que é Por aqui Por trás Ou é por lá mesmo Ah não, é por lá Opa Deu uma Bogadinha ali Pessoal Eu vi um pessoal aí De alguns vídeos Reclamando do gráfico Realmente Não é o gráfico Que tava nas gameplay Que a Ubisoft trazia Mas Pra mim O gráfico Tá bonito Tá legal Não tá Nada zoado não O gráfico Tá bem maneiro Tem habilidade Olha que legal também Medicina Tecnologia E segurança Oh Esse jogo Tem várias paradinhas Já dá pra ver Já que Não deve Não deve Terminar e zerar Ele tão Aí tem um pouco De explicação Ali também Vamos colocar Nesse aqui mesmo Olha lá Tá falando o que Que ajuda Equipa um escudo Balístico Olha lá Absolve dano Interessante Aqui eu também Não consigo pegar A arma Deve ter como Se juntar O jogo Daquelas pessoas Que estão ali Ali Já atualizou O objetivo Já Já tá mandando Pra mim E pra outro lugar Vamos marcar Ah não Já tá marcado Ué Cadê Sumiu Olha lá Que bacana Cara Escudão Aí Isso aqui deve ajudar Pra caramba Olha lá Que show Isso aqui é da hora demais Ih Ele jogou no chão O bagulho Pega de volta Jão Pega aí E o bagulho Bugou Sumiu Que merda Que merda é essa No mapa Aqui Ué Que isso É você Filho Faz ideia Tem que ajudar Não ameaçar Ah É a caixinha Aqui ó Pra reabastecer Pegar munição Ah Eu peguei mais um escudo Ali ó Entendeu Bem interessante Isso aqui Cara Diferenciado Ah Tem que ir lá Por baixo Resgate os civis Do Brooklyn Ah tá Tem um negócio Ali em cima Cego O bagulho Tá na minha cara E eu Chapando Cuca ali Pra quem não sabe Eu comprei ele Na promoção Que teve aí Da Da Playstation Algum tempo atrás Eu paguei Cem reais Compensou Cara Porque Se eu fosse comprar Mídia física Saia uns Cento e cinquenta Mais ou menos Aí eu achei Uma ótima Ideia Comprar ele Em mídia digital Aproveitar a promoção Sempre é bom Tá olhando lá As promoções Tanto na Xbox Live Quanto na PSN Olha lá É um delayzinho Chato Viu Esse do sangue Aí Morre caramba Olha lá Cês viram Eu tava carregando E o cara Veio morrer Ah Aquele ali Olha o inimigo Principal Foi pro saco Inimigos neutralizados Resgate Os reféns Vamos liberar Para os caras Saírem aqui Liberdade Galerinha É nóis Precisa agradecer Não É Vai lá Se limpar Vai Já que você Tava se borrando Quer saber O que esses Caras Tava fazendo Aqui dentro Dois caras Sozinhos Aqui Sei não Mas Fazer o que Olha lá Ganhei Peguei um Negocinho Aqui Peguei uma Doze E uma Metradorazinha Pequenininha Que legal Mas a Metrador É melhor Até o nível Dela Até alguma coisa Aqui nova Ah Pistola nova Também Qual que é melhor A minha Ou essa Essa aqui Tanto que Ela é Estilosa Já tem Até uma Camuflagem Nela E agora Pra onde Eu tenho Que ir Acho que Eu tenho Que voltar Podia Falar Pra onde Tem que ir Mas Tudo Bem Vamos Fazer o Mesmo Caminho Que eu Vim Pra Chegar Aqui Muito Legal Mesmo Esse jogo Tô Gostando Viu Galera Tô Gostando O Jogo Tá Bonito Jogabilidade Tá Boa Só Aquele Delay Meio Chato Queria Pedir Desculpa Mais uma Vez Galera Por Tá Demorando Pra Postar Vídeo Mas É Que Nem Eu Fale Eu Tô Com Sky Sky Não Tá Nada Bom Nada 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 Mas Assim Que Voltar Eu Vou Voltar Com Tudo Aí Galera Pra Recompensar O Tempo Que Ficou Sem Vídeo Morre Caramba Ela Tem que ativar Um Negócio Aqui É O jogo Tá bacana O jogo Tá legal Tá muito Favorável Tá bacana Tá bacana Visual Show De bola É galera Trouxe vídeo Só pra vocês Verem como é que tá Se vocês gostar Deixa o feedback Eu vou trazer mais vídeo Pro canal Tamo junto Fiquem com Deus Grande abraço A todos vocês É nóis Valeu E Tchau